Jogo de sobrevivência no estilo que vocês gostam, você começa numa cabaninha, saindo dela, você tá num mundo aberto, você precisa sobreviver, mas ele é pequeno né, pô, mundo aberto, desse tamanho, mas você tem uma mecânica de criação de mapa, manos, olha que da hora, você escolhe como que vai ser o mapa do jogo, e de repente o que começou pequenininho fica assim, gigante, cheio de animais pra caçar, zumbi pra combater, olha o tamanho do mapa que eu construí. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar esse jogo irado de sobrevivência que acabou de sair. Mas antes um recadinho, bora falar de Star Wars Hunters. Star Wars Hunters é um jogo de combate em arena, em tempo real de ação, você se junta com um grupo de amigos para 4 modos de batalha em 7 arenas diferentes, tem vários personagens e várias classes, você quer ser um Wookie, Tankzão, goita porrada? Tem mano, mas o meu favorito por enquanto é o Sentinel, que é uma tropa Stormtrooper, é um Stormtrooper pesado né, com uma metralhadora, escudos e a ult dele, ele chama outros dois Stormtroopers pra completar. O jogo é completamente grátis, já está disponível para mobile, iOS e Android. É muito tranquilo de jogar, ao mesmo tempo que ele é muito competitivo, então é muito emocionante todas as partidas. Tem muitos personagens, tem personalização de armas, tem evolução e tem um passe de batalha grátis. Então assim, você pode jogar, evoluir, liberar várias coisas, é muito maneiro. O jogo é grátis, baixa agora mesmo pra jogar e vamos ver se a gente se tromba lá com muitos outros personagens. Se você quer jogar de sabre de luz, ou sniper, ou ser suporte do seu time, mano, a parada está irada, certo? E é de graça, então não tem porque você não jogar. Baixe agora mesmo, o link está no topo da descrição. Bom, vamos lá. Como vocês viram, o jogo começa pequeno, ele vai te apresentando uma história. Tem uma história, tem uma campanha aqui, é bem legal. E ele vai te apresentando todas as mecânicas de sobrevivência. É um jogo de sobrevivência, tá? Então resumidamente, mano, você vai ter que coletar recursos e vai ter que sobreviver. E pra isso você vai ter que comer. Então, por exemplo, eu vou cozinhar aqui três carninhas. Você tem um livrinho de ingredientes, né? Então eu vou fazer aí um espetinho de carne. Vou colocar uma frutinha com uns cogumelinhos também, pra gente fazer uma sopinha. E ali no canto direito inferior, vocês já vão ver ali, né? Barrinha de sede, de fome, de sanidade, porque tem zumbis, tá? E isso vai mexer na sanidade. E de descanso, né? Fadiga que você precisa estar descansado. Então, beleza. Então, de tempos em tempos você vai ter que parar. Você vai ter que comer alguma coisinha, né? Então, por exemplo, aqui eu tô com um espetinho. Vou resolver minha fome. Tô com umas garrafas d'água. Vou beber uma aguinha. Já estamos suave por enquanto. Dá pra segurar conforme a gente vai crescendo. Então tem mesa de arqueria. A gente tem vários níveis da nossa bancada. Então, pra construir a casa do jeito que você quiser. Decorar ela com tapete, com tochas. Fazer também uma parte de fornalha, né? Uma serraria. Então, pra você trabalhar tecidos, trabalhar couro. Tem todos aqueles elementos que tem num jogo de sobrevivência. O grande diferencial, realmente, é essa parte da expansão do mapa, né? Porque essa expansão, ela vai incluindo novos biomas, né? Então, um bioma gelado, que você precisa ter roupas frias pra enfrentar. A floresta com mais madeira, tem pradaria, tem estruturas. Então, suprimentos perdidos aqui, uma feitoria, um acampamento de sobreviventes. Você vai crescendo de acordo com a sua necessidade. Isso é muito legal. Como é que funciona essa mecânica? Cada atividade que você fizer, observe essa barrinha aqui, ó. Em cima das minhas necessidades, tá? Então, ó. Eu vou coletar mirtilos. Cada vez que eu coletar um mirtilo, aquela barrinha vai aumentando. Sempre que aquela barrinha chegar no máximo dela, você consegue criar um novo espaço aí, um novo ambiente pro seu mundo, né? Pressionando lá a tecla C, você consegue criar isso aí. E pra liberar esses novos mundos, você tem que vir aqui na mesa de cartografia, né? Então, você também tem clima moderado, frio, eu imagino que ainda vai ter mais. E você tem que pagar um certo número de recursos pra liberar cada um desses biomas, né? Então, por exemplo, aqui eu tô com o lago congelado, eu acabei de liberar. Se eu quiser liberar a floresta coberta de neve e o lago gelado, eu preciso pagar aí 4 de 3 azevinhos e 3 tecidos, né? Então, você precisa fazer um farm constante e você tem um processo de materiais conforme você vai fazendo tudo isso. Vai aparecendo um item nessas caixas, tem um mercador, tem muita coisa. Eu quero mostrar algumas mecânicas pra você, porque, de novo, todo aquele processo, o cenário desse jogo é Velho West, né? A sua personagem quer saber um pouco mais da história dela, mas ela é, aparentemente, pelas imagens ali, parece que ela é metade indígena, né? Ela tem dos indígenas americanos e metade cowboy, né? Então, ela é filha de uma cowboy, uma cowgirl, no caso é uma cowgirl? Acho que é uma cowgirl que fala. E de um indígena, né? E a gente tá descobrindo a história dela sobrevivendo nesse mundo. Caiu uns meteoros na Terra e, consequentemente, tem uns zumbis aí. Então, você tem que matar eles. Você pode ser na base da porrada, do arco e flecha, né? Então, você tem que ir matando eles também pra farmar as coisas que eles dão. Além disso, você vai farmando plantinhas, porque tem também a parte da culinária. Então, aqui, por exemplo, tem baunilha. Aqui do lado tem a cenoura silva. Ah, cenoura eu preciso pra domar um cavalo. Vai ser legal. Algodão e tudo isso, né? E você tem toda uma parte de RPGzinho também. Então, você tem aqui, por exemplo, a build da personagem, né? Então, você pode colocar equipamentos na cabeça, nas duas mãos, um acessório, né? Anel. E você tem aí suas características que vão subindo. Então, isso é uma coisa muito legal. Você vai fazendo as coisas no jogo. Então, eu vou aqui, por exemplo, pegar essa baunilha. Eu ganhei ali um novo pedaço de mundo. Então, o tempo inteiro, tudo que você faz é recompensado. Se eu sobreviver, você é recompensado, né? E aí, você tem que meio que encaixar as paradas que nem um Lego. Então, vamos supor. Eu quero colocar esse lago aqui. Eu não posso colocar ele aqui, porque não tá fazendo sentido, né? Não tá amarrando aqui. Não é um lago. Então, se eu quiser fazer esse pier, eu vou ter que, tipo, fazer ele aqui. Tá ligado? E aí, eu vou ter que fazer as conexões pra chegar nesse pier. E o pier é bom, por exemplo, pra pescar. Se eu quiser, aqui no caso, eu quero colocar o... Opa, peraí que a noite é céu e de noite é perigoso. Então, eu preciso ir pra minha casinha dormir. Aqui tem um acampamento dos brothers. E eu vou pra minha casa, que eu tenho uma cama boa lá e eu posso descansar. Será que a gente tá com sede? Mas tudo bem, porque esse é o vídeo de apresentar o jogo. Aí é importante que eu consiga mexer em tudo, né? Eu tô nesse momento atrás de uma missão. Então, o jogo vai te dando uma questline, tá? Pra você seguir, pra você aprender, pra você crescer. No caso ali, eu tenho que pegar gordura animal, tá? Se você quiser, inclusive, ver a conclusão desse jogo, a gente deve jogar na live de amanhã, tá bom? E aqui, por exemplo, eu tô nessa missão. Então, eu preciso caçar gordura animal e fabricar uma armadura de pele, né? E o jogo, conforme você vai jogando, ele vai te liberando. Então, por exemplo, eu tenho aqui na parte de criação. Eu preciso fazer uma armadura de pele reforçada. Eu preciso de gordura animal. Eu preciso aqui... A bota de pele, eu acho que eu até tenho. Não, não tenho, né? Não, não tenho. Eu acho que a bota... Como é que eu tô? Ah, não, eu tô com a bota de pele, sim. Então, eu preciso só, na verdade, aqui da armadura de pele. Pra isso, eu preciso de três gorduras animais. Porque eu já tenho a armadura de couro e eu já tenho o couro cru. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que a gente vai pegar isso aí, né? Então, mano, de novo. Se eu vai gradativo, eu conheci um pessoal de outra tribo. Eu conheci um caçador. Tem zumbi, né? Então, você tem que pegar, às vezes, mel da abelha. Aqui tem, por exemplo, tem que caçar. Preciso pegar a pele daquele bicho. O mapa gira, né? Caso você não enxerga as coisas. Ai, tomei. E os bichos são fortes, viu, mano? Então, assim, esse jogo, ele é muito engraçado. Ele me lembra muito o Lands Island. Talvez vocês lembrem do Lands Island. Bastante gente curtiu o jogo aqui no meu canal. Tem outros tipos de zumbi. Essa aqui, cospe, veneno. E eu vou te falar, mano. Matar um por um dos zumbis é fácil. Mas matar a horda de zumbi nesse jogo aqui vai ser complicado. E eu sei que vai chegar o momento de horda. Porque a gente tá meio que indo atrás de uma cidade, tá ligado? E a cidade é onde realmente caiu o primeiro meteoro. Enfim, então, realmente, eu imagino que vai ter uma hora que o jogo vai ficar mais complicado. Vai ter algum agravante aqui, né? Mas a gente vai juntos, então, pegar a gordura animal. Gordura animal tem que pegar de pinguins ou de urso polar. Eu poderia ter upado o meu arco também. Eu vou cometer, talvez, um erro. Mas, enfim, tem pescaria, né? A pescaria do jogo é bem simples. Você tem só que fabricar a vara de pescar aí, ali. Tem um tiozinho que é um pescador ali que compra seus peixes, né? Então, é muito legal. E o mais legal, e eu acho que o que dá muita personalidade no jogo, é o fato de que você vai construindo as coisas, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo que tem dois lagos muito perto um do outro? É porque eu precisava caçar. E toda vez que você constrói o lago, você gera respawn de viado aqui, né? Pra poder caçar, né? Então, mano, é muito louco. Porque você vai montar o mapa de acordo com a sua necessidade. Não é aquela parada randômica que você tem que ficar atrás de um lago. Não, tipo, pô, eu quero um lago. Eu fiz três lagos, um do lado do outro porque eu queria respawn de bicho infinito pra poder farmar o couro que eu tava com dificuldade, tá ligado? Pra achar na hora que eu mais precisei. Então, você consegue adaptar. E é muito louco. Porque, mano, rapidão o jogo vai tomando uma dimensão muito grande. E você conhece muito do seu mapa. Porque é você que criou, tá ligado? Eu achei esse elemento muito legal, cara. Aliás, o jogo tá baratinho. Eu paguei 60 e poucos reais na Steam. Não sei como é que tá a disponibilidade pra consoles ainda. Mas, beleza. Estamos chegando na neve aqui. Tem dois vampiros. É, vampiros. Tem dois zumbis mexendo. Ai, tomei três hits, bicho. Olha a minha vida. Eu vou cair, cara. Nossa, eu não morri nem uma vez nesse jogo. Vou morrer agora. Ai, matei essa aqui na sorte, bicho. Preciso dar um jeito de curar. Pior que eles estão num lugar muito difícil de bater neles aqui. Beleza. O meu machado tá upado, tá? Normalmente é 5 ou 6 porrada pra derrubar eles. Mas eu tô upado. Caraca, eu tô bem na merda, mano. Preciso dar um jeito aqui. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos cozinhar. Cheguei meio longe. É importante eu ter chegado até aqui. Porque daqui a gente vai pegar, né? Vai caçar os pinguins pra pegar gordura animal. Deixa eu... Vou cozinhar um pouquinho aqui. O processo de cozinhar é rapidinho. Você tem alguns vários livrinhos de receita, né? Beleza. Fazer uma carne também. Ah, eu acho que esse negócio aqui me cura, se não me engano. Essa plantinha aqui, ó. Ih, mas fica incomestível. E como é que eu tenho que fazer, será? Pera aí. Talvez com isso. É, ó. Isso aqui vai me curar. Então eu vou cozinhar a carne com aqueles negocinhos. Então você tem também essa parte de build de comida, né? Que é bem legal também. Então, por exemplo, aqui eu vou resolver um pouquinho da minha sede, da minha fome. E qual que era esse da cura? Sede, fome e sanidade. A sanidade é uma... Ah, a sanidade. Eu tinha falado que eu ia explicar da sanidade também, né? A sanidade... Conforme você vai luteando o zumbi, né? O seu personagem fica tipo meio... Pô, tô matando... Tô luteando um bicho vivo aqui, né? E montar arma de osso. Fazer essas coisas muito absurdas. Vai mexendo na sua sanidade. Você pode ver que a minha sanidade está prejudicada. Então a gente tem algumas coisas que a gente pode melhorar na nossa sanidade. Por exemplo, o cânhamo. Tinha umas receitas de cânhamo que melhora a sanidade e tal, né? Eu preciso resolver realmente a sede. Então eu vou beber água e eu tô sem sanidade. Então eu vou cozinhar uns cogumelinhos aqui. Porque o cogumelo, por exemplo, ele é um que dá sanidade. Pior que eu não tenho muitos não, mas tudo bem. Vai ser ele mesmo. Vou cozinhar um cogumelinho só pra segurar as pontas aqui. Porque eu quase fui de base, mano. Então você tem que ficar de olho. É legal, porque ter sanidade... Pra quem joga uns outros tipos de jogos de... Cadê? Ué, como é que ela ficou? Sanidade é essa aqui mesmo. Não come a cenoura. Esse aqui me dá sanidade, ó. Tô cuidando da sanidade porque, mano. Senão eu vou pirar e vou ficar doido e já era, né? Você tem que fazer café pra gerar sua energia. Vamos lá matar mais um zumbi aqui. Beleza, rasgamos mais um zumbi. E é bom, Lutiel. Mas olha a minha sanidade, ó. Fica de olho aqui no cérebrinho. A hora que eu saquear ele, né? Então você tá saqueando um cadáver. Olha a minha sanidade indo pela metade, tá ligado? Então você tem que ficar ligeiro, mano. E agora que eu entrei no frio, como eu não tô com a roupa de frio, eu estou com o tempo contado aqui, né? Essa é uma cabana. É um cara que me ensinou a construir roupinhas de frio. Mas eu ainda não tinha o lago, né? Por isso que eu nem tava aqui. Então eu vou vir aqui e me esquentar um pouquinho. Vou, inclusive, já ampliar aqui. Eu tenho mais um pedaço de lago pra fazer aqui. Ó, e eu já vi que aquele pedacinho de lago ali tem pinguins, né? Então eu vou dar uma ruchadona lá. Tentar matar esses pinguins rapidinho. Xuxa, pior que o pinguim é resistente. Precisa até o pá do arco, pelo jeito. Beleza. Vamos tentar pegar a gordura animal dele. Eu preciso de três. Deu carne esse aqui. Esse aqui também deu carne. Não deu a gordura. Que estranho, né? A gente pode vasculhar as coisas do ambiente. Então, por exemplo, ele tem pilha, tinha pedra. Aqui eu posso gastar chave. Que a gente vai encontrando durante o jogo. Eu abri chave e ganhei uma chave. Aqui tem outra chave. Aqui eu vou gastar uma chave pra abrir a chave. E vai ter sucata. Sucata é bom também. Constrói coisa. 19 segundos. Eu vou começar a passar frio. Então eu preciso sair daqui. Acho que talvez eu pudesse construir uma fonte de fogo. Eu não consegui a gordura animal, né? Não sei por quê. Talvez a gente precise entender melhor isso aí. E de novo, mano. Não deu certo. Eu preciso ampliar. Vou jogar mais um lago frio. Mais um laguinho gelado, sei lá. Tipo aqui, tá ligado? Tem um urso e tem um pinguim ali. Talvez eu tenha que matar eles no soco. Vamos ver se é isso mesmo. Pior que eu tô meio machucado. Ai! Ué, mano. Eu não tô... Ué, mano. Eu não me esquentei aqui na fogueira. Eu me esquentei. E aí tá quase anoitecendo. Eu precisaria dormir. Então, mano. É muito legal. De novo. A parada de construção de mapa realmente dá uma outra visão pro jogo. Ele é um jogo difícil. Vocês podem ver que eu vacilei um pouquinho aqui pra explicar o jogo. Tomei uns hits do zumbi e quase morri. Cara, eu joguei hoje na live, mano. Umas 3, 4 horinhas. Nem vi passar. Faz assim, ó. E é bem legal. É bem divertido. O precinho tá bom. Não ganhei aqui. Eu comprei esse jogo, tá? Mas eu sei que vocês gostam de jogo de sobrevivência. Faz tempo que eu não trago um joguinho de sobrevivência aqui. E eu estou jogando nas lives aí todo dia. Então, se você quiser colar aí de manhã. Todo dia de manhã eu tô fazendo live. E eu acho que eu vou zerar ele na live de amanhã, tá? Se você tá vendo esse vídeo depois de muito tempo. Você pode abrir ali a lista aba de ao vivo aqui no canal. Que vai ter ali a livezinha gravada do jogo. Do começo ao fim, caso você queira assistir. Tá sendo uma experiência bem legal. É um jogo relaxante. É um jogo que dá, mano. Pra trocar uma ideia legal enquanto você joga. E acabou de sair. Então, eu espero que tenha aí algumas otimizações no futuro. Ah, eu posso aquecer as mãos literalmente, ó. Mas aí anoiteceu. Agora eu vou dormir. A gente vai acordar no dia seguinte. E aí você continua. Os biomas, né? Vão sempre... Os pedaços de mundo que você coloca. Sempre vão respawnando, né? As criaturas e tal. Então, nesse caso aqui. Eu não sei se o pinguim já teve tempo de renascer. Ainda não. Normalmente demora uns dois diazinhos pra renascer. Mas ali já temos, ó. Tem o urso e tem o pinguinzinho. Então, vamos tentar pegar esse pinguim na base do soco. Como é que será que eu pego? Porque, mano, não tá dando a gordura animal. E era pra dar gordura animal. Não, não é possível, cara. Ah, acho que eu tô com o inventário cheio. Será? Talvez eu esteja com o inventário cheio, hein, mano. Deixa eu descartar esse enxofre aqui. Vamos cair no soco com esse urso aqui, vai. Nossa, ele é muito forte. Lascou. Matei. Uh! Vamos ver. Vai, me dá gordura animal. Tem que ser você, ursinho. Carne. Carne não é possível, cara. Eu vou morrer. Ai, eu tô quase morrendo, cara. E eu tô muito na dúvida do que eu tô fazendo de errado. Mas, enfim, eu tenho que aprender. Se eu tiver dúvida, eu posso conversar. O jogo tá com legendas em português, né? Então, ahn... Gordura animal e couro cru de animais são a chave pra se aquecer. A propósito, tem um curtume lá fora que você pode usar. É, mas... Ele tá falando que ele tem isso aqui, né? Pra eu poder pegar. Mas eu não entendi. Porque a gordura eu não consegui ainda. Eu tenho que aprender amanhã. Estou aprendendo. É um jogo legal, tá? Ó, mineração. Vários tipos de minério. Tudo que a galera do joguinho de sobrevivência gosta. É uma experiência diferente, né? Então, por exemplo, esse aqui, meu... Essa minha picareta é de estanho. E agora, finalmente, eu tô tendo acesso a minérios de ferro. Então, eu vou melhorar as ferramentas, né? A ferramenta começa bem rústica. E você vai melhorando. Cara, é... Ó, começa tipo, ó. Machado primitivo, tá ligado? Aí você vai evoluindo. Tem uma pá. Ah, então, aos poucos, você vai evoluindo no game. E ele vai se tornando cada vez mais divertido, mano. É bem gostoso, tá ligado? Eu tô gostando do jogo. Normalmente, eu vou jogar mais em live. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo. Não deixa de comentar o que você achou. E é isso. A gente tá, na verdade, dando uma estendida de jogo aí até o Diablo. Semana que vem começa o Diablo, aí o bagulho vai ficar doido. Mas eu gostei do jogo. Ele é gostoso, ele é legal. Valeu a pena a experiência, certo? E a gente vai jogar mais em live. É nóis! Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.